Opa, opa, opa Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar O samba está animado e o que eu quero é samba Este samba que é misto de maracato É samba de pronto velho, samba de patuto Mais que nada, um samba como esse tá legal Você não vai querer que eu chegue no final Opa, opa, opa Opa, opa, opa Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar O samba está animado e o que eu quero é samba Este samba que é misto de maracato É samba de pronto velho, samba de patuto Mais que nada, um samba como esse tá legal Você não vai querer que eu chegue no final Opa, 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 opa Opa, 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 opa Mais que nada, um samba como esse tá legal Mais que nada, um samba como esse tá legal Você não vai querer que eu chegue no final Opa, 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 opa Opa, 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 opa Ba, ba, ba